E aí, agora para passar a parte da água esboa de roga nesse sistema, eu vou passar para o doutor José Paulo. Bom dia a todos. Microfone? Como bem falava o professor Mazotti, a gente tem trabalhado na operação desde 2013, uma linha de investigação de obras públicas para o de licitações, passando para livros didáticos e agora propina de corrente de invenção fiscal e simulações de gestação de serviço. Nessa fase a gente trabalha com prejuízo constatado de R$ 85 milhões. Nessa quinta fase, somada às fases anteriores, a quantia monta um valor de R$ 235 milhões, efetivamente, comprovado de desvio dos investigados. Envolvendo a empresa Águas Guarelova, já na quarta fase foi descoberto uma simulação, uma potencial simulação de uma aquisição de uma estação de tratamento de esgoto pela empresa Proteco e Águas Guarelova, que acabou sendo muito lucrativa para a empresa Proteco. E nas buscas ocorridas na quarta fase na empresa Águas Guarelova, evidenciam outras práticas com pagamentos de patrocínio para o Instituto Icones, potenciais simulação de patrocínio de eventos que sequer ocorreram ou que a Águas Guarelova não tenha sido efetivamente a patrocinadora, aquisições de livros jurídicos pela empresa Águas Guarelova, livros que não se relacionam com a sua atividade de fim. E esses livros, sequencialmente, eram doados para o Instituto Icones e distribuídos gratuitamente em congressos, além da contratação de vários serviços advocatícios de assessoria jurídica sem um laço, sem uma comprovação prioritária. E isso uma quantia de quase 5 milhões de recursos transferidos da empresa Águas Guarelova para o grupo do ex-governador André Putinelli, no período de 2011 a 2017. Quer passar a palavra agora para o Henrique da Receita, para a continuidade. Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos, esse trabalho, ele só pôde chegar a esse ponto em razão da ação integrada entre a Receita Federal, a CGU e a Polícia Federal. Como bem disse o Mazzotti, todas as provas...